Se liga, é modo dos operantes, mano, ó Olha onde eu joguei o guarda, mano Abre maria, cê é louco Olha a ventura lá na frente, cê é louco, olha Isso aqui vai pra avala também, ó Aí perguelé Sai, lá, 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 nossa senhora, mano Cê é louco, mano Onde eu vim parar, velho, ó Mano, o banco do carro soltou Salve, salve, rapaziada Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Alemão Esse é o canal Quilometrados E, mano, tô aqui pra mostrar duas coisas pra vocês A primeira é o parato do FPS, né, mano? Esse é o canal Quilometrados Esse aqui é o jogo mais summer car E tem muita gente perguntando o problema de FPS Então eu vou dar mais uma dica aí pra vocês, né, mano? Que querem jogar o jogo lisinho Eu vi que muita gente me agradeceu aí no último vídeo Então aqui mais uma dica E a outra coisa, né, mano? É essa aqui, velho Que, mano, todo mundo no Natal, né, ó Pode ver que a gente... A dica do mod, mano É, a dica do mod não, né? A dica do FPS é essa aqui, ó A gente tá sem mod nenhum, rapaziada Pode ver Que até a picape, né, mano? Tá com o bug dos vidros aí do Satsuma Porque eu não tô usando nenhum mod no jogo, né, mano? Não tô usando mod do turbo Não tô usando mod nenhum Beleza, beleza? A da vegetação E pode ver que o nosso FPS tá bom Que o jogo tá lisinho, ó, velho Não tá desabilitado nada, né, mano? Não tô sem o improve E a segunda surpresa, o que será? O que será? O que será? Ah, moleque! No Natal agora, todo mundo vai ganhar um presentinho É, mano Eu sou um spoiler mesmo, velho Mas todo mundo vai ganhar um presentinho de Natal Olha, a vodka eu já peguei e já tomei, velho Então vai vir uma vodka Tá vendo o nosso dinheiro ali, ó R$1.899 Então vamos vir, ó Vamos ganhar uma grana Foi pra R$2.700 E vamos ganhar esse cara aqui, mano, ó O que é esse cara aqui, alemão? Esse cara aqui, meus brothers Ó, 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 ó Isso aqui é um detetor de radar, mano O jogo tá cada vez mais brasileiro, mano Não, nada mais justo, né, velho? Do que, ó Rapidinho, tá chegando Hoje é dia 19, rapaziada Tá chegando Não fiquem ansiosos Todo mundo vai ganhar Não é mod, mano Não, eu não estou usando mod nenhum, ó Ele tá aí Vamos ligar o carro aqui E vamos indo lá pra cidade Ver se a gente trombou um comandinho, né, mano? Pra dar aquela testada Então, mano, vamos dar aquela testada marota, né, mano? No nosso detetor de radar aí Vamos ver se ele funciona mesmo, né? Eu estou jogando na versão beta, tá? Na versão 64-bits Na beta Pra quem não sabe, né? O código pra você entrar na versão 64-bits É Rick, 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 né, mano? Depois, se alguém tiver dúvida aí Me pergunta aí Eu coloco pra vocês, tá? Quando a gente tá perto do... Da Saveiro, né? Ou do Satsuma Pode ver que o FPS A caixa cai bastante É normal, velho É do jogo Eu não tô usando improve, né? Eu não tô usando mod nenhum Mas é isso aí Vamos que vamos, né, mano? Vamos fazer um teste aí Vamos ver se a gente trombou um comandinho aí Pra, né, mano? Pra quebrar tudo E ver se esse negócio aí funciona mesmo Ou se é só de efeito, né, mano? Vamos que vamos Como eu disse, né? A gente tá sem mod nenhum Então o carro tá numa altura legal Tá numa altura boa, né, mano? Não tá rebaixado Tá alto Tamo sem mod Tamo com tudo original, né? Motor originalzinho Tá com, lógico Tá com carburador de corrida Tá tudo nos conformes, né? Como tem que ser, né, mano? Porém, o turbo, né, não Tá desativado Porque eu ainda não consegui fazer ele rodar, mano Na versão beta, tá ligado? Na beta, né, mano? Tem várias atualizações novas aí Tem o... Vamos morar que a gente pegue um comandinho, né, mano? A gente consegue ver aí Tá funcionando mesmo essa virosca, né, velho? Que vamos, que vamos Ó, vocês podem ver, mano Que tudo habilitado, né, mano? Sem desabilitar nada, velho Sem desabilitar árvores Sem desabilitar nada O jogo, né? Ficou ali, ó Nos 30 FPS E nós estamos gravando com duas câmeras E puxa FPS pra caramba, né, mano? Mais o action, velho Então eles puxam muito FPS, né, velho? Porque eu tenho que usar dois gravadores Além, né, mano? Além das câmeras, eu tenho que ainda estar usando dois gravadores Porque eu não consegui fazer com que o action Gravasse já, né, os dois, mano? As duas câmeras de uma vez, né, mano? Mas vamos que vamos Vamos ver se a gente acha um comandinho aqui Eu vou pela esquerda Porque geralmente, mano Eu vou pela direita Eu vou pela esquerda aqui Geralmente, a gente pega comando ali, né, mano? De terceira não dá, né, mano? Oh, mano Tá tirando Como que vamos? A gente dá a volta no mapa E vê se a gente acha algum comando aí pra... Né? A ver se esse bug funciona, né, mano? Mano Mano, já deram uma volta no mapa e nada, velho Ó, o Kaori Até que é original, mano Com as marxinhas longas Tá virando bem, né? Ele corta ali, ó Tá cortando ali Olhando pro painel Olhando pra frente, né, mano? O animal, mano Mas ele corta ali, né, velho? Mano, tá virando bem, mano Até original aí, ó Tem usar mods Tem inventar mods, né, mano? Tá virando legal O jogo tá meio largado, né, mano? Não sei porquê O FPS, ele cai muito Quando você tá no Satsuma, velho Ou, né, mano? No caso A gente aí na... Na Saverusca, né, mano? Bom, como a gente não achou nada de comando até agora, mano Eu vou aqui no apartamento do B, mano Apartamento nosso, né? Mas que no... Ai, mano Pataca, senhora Tomamos na bunda, velho Quase Vamos pra vala, mano Até logo Vou passar ali no bebão Vou ver se o bug É, dele não tá... Nossa, mano Que isso aqui, velho Olha a confusão de carro que tá aqui, mano Agora que o jogo vai, mano? Todos os carros juntos Agora que o jogo fica alagadão mesmo, né, mano? Bom, vamos passar aqui no bebão Vamos ver se o problema dele não tá aceitando, né? O... O bug dele... O lance dele não tá aceitando, né? O apartamento Olha, as coisas ficaram todas jogadas O apartamento ficou desabilitado, né, mano? Então essas coisas acabam ficando todas jogadas aí Vamos passar aqui Esses... Esses relâmpagos aqui não são do coisa, viu, rapaziada? Esses relâmpagos aqui Ai, desculpa aí E aí, bebão, beleza? Vamos ver se... O... Esse erro que tá dando É por causa do... Por causa do apartamento tá habilitado, né, mano? Porque é como vocês sabem Habilitaram o apartamento Nada mais é que o mod, né, mano? Puta, não tem como pegar as coisas dele lá fora, velho Que liga Tem que dar a volta lá por trás, mano Aê, ó Problema, mano Tá resolvido, velho Tá vendo? Ô, bebão, valeu, mano Tá vendo? Quatro pó e meio Tá resolvido o problema Agora é só a gente habilitar o apartamento de novo Ele tá falando aí que vai continuar comprando nosso Kiu Jiu Obrigado, bebão Tamo junto, mano Voltei Mano Tá pra cair uma tempestade, velho Então, mano Como tá pra cair uma tempestade aqui Nós vamos ter que arrumar a garagem inteira de novo, né, mano? Vocês já perceberam Que eu vou ter que arrumar essa garagem toda, né, mano? Ah, bora lá, né, mano? Vamos procurar um comandinho Deixa eu ver como é que fica, né? A visão de fora da... Da salva com os vidros do Satsuma Ah, meu marido, fica ridículo, né, velho? Fica ridículo, mano Vamos passar aqui, ó Vamos meter marcha, né, mano? Dessa vez a gente vai... Que que é isso aí que tá sorrindo, mano? Pela frente, velho? Olha lá Mano, é nosso para-choque É nosso... Filha, você é louco, mano Pô, nem mexer com isso, mano Ó, o bagulho vai bugar pra fora, viu? Você é louco, mano Pera aí, tio Aê, ó, bugou Você é louco, mano Por aqui atrás, né, mano? Você é louco, o bagulho tá... Então eu vou aproveitar Sabadão, rapaziada Vou aproveitar, mano Vou tentar mostrar pra vocês também A atualização do... Do cara do carro velho, né, mano? A confusão de carro que tá aí, mano Vai aí, bugão Olha aí, a maravilhosa Ó, vamos dar uma dormida no... Dar uma dormida aqui no caminhão E vamos pro forró, né, mano? Mostrar aí a outra... A nova atualização pra vocês aí, mano Deixar nosso carro aqui Bem estacionadinha, né, mano? Beleza, né? Vamos dar uma dormida no caminhão aí, mano No caminhão nem precisa aqui, ó Já era Aí, galera Tudo tá indo lá pro forró, mano? Vambora, né, mano? Já vamos ouvir os carros daqui, mano Tá todo mundo já, né, mano? Partindo pra lá Vamos lá Já vamos seguir na bota deles E aí a gente consegue já ver Pelo menos uma parte da atualização Olha lá Os carrozinhos, né, mano? Tô preocupado com a nossa gasolina só, né, mano? Mas tudo bem Vamos que vamos Olha se eu tá comendo Tá ligadão aí, ó Os 320 E a chuva veio de novo, mano É louco Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Ah, dizem que você chegou aqui, mano É isso aí, né, rapaziada, ó E o conto numa garrafa de pinga Essa é uma das atualizações Ó meu brother Obrigado hein mano Até agora né mano É esperar chegar o domingão Aí de manhã Galera enquanto o dia não amanhece Vou mandar aqueles salves marotos Porque quando amanhecer Nós vamos caçar comando né mano Então tá aqui ó O salvão pro Matheus Gamer 983 pro Riquelme Pro João Otávio Pro Extremo Pro Igor mano Salve salve Gão Pro Welly Pro Antônio Castro Pro Lucas Tube Pro Evolution Pro Fortex Pro sempre que ler meus comentários Eu estralei lá É Então valei irmão Mais um volante de frustração de cima Demorou mano É Pro Emerson 244 Denilson Souza Samuel Driver Pro Chicão né mano Pro Teimo Eu passei aí hoje hein mano Eu passei aí hoje Pro Emerson E é isso aí né mano Vamos continuar aqui esperando A bagunça tá rolando solta velho Vamos continuar esperando Tá bom mano Oh tô de boa mano Tô de boa mano Tô de boa Não sei não não Tô de boa mano Pô que mancada hein mano Ixi mano Já tá detectando ó Mano Tem comando em algum lugar velho Ó O negócio já começou a detectar mano Se liga Quando começa a acender a luzinha mano Ó É porque tem comando Então nós vamos pôr o cinto aqui ó Vamos bem na moral Olha que passou mano A milhão voando É domingo é de lei né velho Agora eu não sei mano Se os caras vão embaçar Toda a gente tá com esse bagulho aí né mano Eu acho que não né Vamos ver Vamos fazer o teste Ó Limite é cem por hora né mano Pip 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 Ah seus trouxa Aqui pra você ó Ah moleque Vou ver na moral Vou dar até seta aqui ó Acabaram nossos problemas mano Ó E aí seu guarda Beleza E a salveiro tá descendo hein mano Beleza seu guarda Puta O foda que a gente bebeu a noite Mano mas foi a noite né Já passou um tempão ó Ah mano Multa do que velho Moda dos operantes Ofensa Ó velho Ofensa mano Tá bom vou pagar né mano Mas tá bom Pelo menos de radar não foi né mano Ó na moral Que pra você ó Ó É licença Ofensa mano Ó crime de ofensa mano É isso rapaziada Ó mano Na moral Depois dessa daí mano Ó Os caras pediram pra ser atropelado né mano Foi em outro lugar agora né mano Ó Vamos agora sem ofender os caras né mano Ó Cenzinho por hora Que boinha Ó Ó Seu guarda Foi de boa mano Viu De boa mano Vamos ver se agora né mano Pelo menos a gente não toma uma multa né velho Tá certinho aqui ó Ô Seu policial Beleza mano Como é que tá o senhor Beleza Faz esse teste aí né mano Não bebemos Olha eu saí do pub Já faz mó cota mano Ah mano Outra multa mano Aqui que eu ofendi Mano Ofendi vocês mano Morão então É isso que vocês querem Vocês terão mano Rapaziada Os caras mano Os caras usaram uma multa aí de Mano Ah eu tenho carro atrás de nós colado mano Mas se liga É mó dos operantes mano Ó Onde eu joguei o guarda mano Ave Maria Você é louco Olha a aventura lá na frente lá mano Você é louco Olha Esse aqui vai para a bola também ó Aí perco ele é Sai lá e lá e lá e lá Nossa senhora mano É louco mano Onde eu vim parar velho ó Mano O banco do carro soltou Aí ó É isso aí mano Obrigado Obrigado Eu fui mano Nossa senhora velho Ó Deixa eu olhar de fora isso aqui Que mano Você é louco Mano Você é louco velho Olha Acabamos com Mano Esse banco aqui tá injetando direto velho É isso aí rapaziada Eu fui mano Você é louco tio Entrando Eu tô Eu tô